Bora limpar os pincéis de maquiagem naquela correria, quando você percebeu que os pincéis estão sujos e precisa deles rapidamente. Lembrando que isso aqui não substitui a limpeza com água e sabão, hein, gente? Vou utilizar dois produtinhos. Esse potinho, que é o limpador de pincel a seco da Levanger, ele é um potinho de alumínio. E aqui dentro tem essa esponjinha que a gente retira pra lavar depois. E o spray limpador de pincéis da Melu by Ruby Rose, porque ele tem secagem rápida. Eu vou pegar, então, o pincel, vou borrifar o spray da Melu no pincel. E aqui dentro a gente vai esfregar, assim, ó, girando, pra retirar todo o produto do pincel. Olha só como limpa todo o pincel e seca rapidinho para o uso logo em seguida.